Irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra. Momento de fé, momento de introspecção, momento em que Deus nos fala. Jesus Cristo está conosco, Emmanuel. Emmanuel quer dizer Jesus Cristo conosco. Vamos então começar falando sobre a parte inicial do rito católico. Liturgia diária da palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 11 de agosto de 2019, domingo, 19ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde, hoje no ritual temos o glória, o creio e a terceira semana do saltério. Antífona da entrada. Salmo 73, versículo 20 e 19 e 22. Vamos à oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo poderoso, a quem ousamos chamar de pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro da Sabedoria, capítulo 18, versículos de 6 a 9. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários, serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e, de comum acordo, fizeram este pacto divino, que os santos, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos, isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, salmo 33, versículos 1, 12, 18 a 19, 20, 22, refrão 12b. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Repitamos, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Segunda leitura, leitura da Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos do 1 ao 2, do 8 ao 12. Irmãos, A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéreo e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, e inumerável como a areia das praias do mar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir? Não sabeis não. Mateus 24, de 42 e 44. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 12 versículos de 32 a 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Não tenhais medo, pequenino rebanho, Pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem. Um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, Aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam singidos E as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar De uma festa de casamento Para lhe abrirem imediatamente a porta. Logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados Que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai singir-se, Fazê-los sentar à mesa, E passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite Ou às três da madrugada, Felizes serão Se assim os encontrar. Mas ficais certos, Se o dono da casa soubesse A hora em que o ladrão iria chegar, Não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também Ficais preparados, Porque o filho do homem Vai chegar na hora em que Menos o esperar, diz. Então Pedro disse, Senhor, Tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é O administrador fiel e prudente Que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa Para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar Encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, O Senhor lhe confiará A administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, Meu patrão está demorando E começar a espancar os criados e as criadas E a comer, a beber e a embriagar-se, O Senhor daquele empregado Chegará num dia inesperado E numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio E o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado Que conhecendo a vontade do Senhor Nada preparou Nem agiu conforme a sua vontade Será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado Que não conhecia essa vontade E fez coisas que merecem castigo Será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado Muito será pedido. A quem muito foi confiado Muito mais será exigido. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor! Vamos à reflexão É um texto de Antônio Carlos Santini Ele é a liderança da comunidade católica Nova Aliança O e-mail dele é Santini Arroba Novalianca.com.br Liturgia comentada Bolsas que não se estraguem Lucas 12, 32 a 48 Na verdade A tradução literal Do original grego Seria Bolsas que não ficam velhas E nenhuma mulher elegante Gosta de usar uma bolsa velha Arranhada Arrasgada Ou simplesmente fora de moda Só que Jesus não está preocupado Com a elegância feminina Mas com o rumo De nossa vida O mestre Jesus Sabe muito bem Que nós temos uma inclinação natural Para nos prendermos a bolsas furadas Pode ser mesmo a bolsa de valores Que às vezes quebra Como em 1929 Causando a recessão econômica E a miséria de muita gente Jesus está contrapondo os valores materiais A bolsa é o símbolo deles E os valores perenes Aqueles que duram além da morte Quanto às bolsas materiais Logo serão adequadamente cuidadas Pelos ladrões e pelas traças Roubadas ou corroídas Levarão seus donos à decepção Ou, queira Deus A uma tomada de consciência Que reoriente o itinerário de sua existência Muitos santos Deram o primeiro passo na santidade Exatamente a partir de uma decepção De uma roubada Pode ser uma perna quebrada Como a de Santo Inácio de Loyola Ou o tombo De um cavalo Como aconteceu Com Saulo de Tarso O nosso popular apóstolo São Paulo Neste evangelho dominical Jesus vinha falando de lírios do campo E de passarinhos Todos eles muito bem cuidados pelo Pai do céu Que veste os lírios de ouro E alimenta as aves que não semeiam nem colhem Em uma só palavra Providência divina Esta realidade espiritual Mas sempre traduzida Da maneira mais palpável e concreta Se posiciona no polo oposto Ao mundo capitalista Construído de dinheiro Poupanças, investimentos, megaprojetos Torres de Babel No Brasil Como em muitos países Discute-se a previdência Como algo essencial para a sociedade Pois nada se espera da providência O que conta são os meios humanos Os recursos gerados pelo próprio homem E continuam raros aqueles Que realmente esperam algo Das mãos de Deus Como sempre o tempo Se encarregará de trazer à luz As loucuras do racionalismo materialista Envolvido pelo sistema capitalista O homem se torna escravo dos valores Que ele procura Sacrificando a própria vida Entre as coisas sacrificadas Destaca-se a liberdade O grande dom De Deus ao homem Dirigindo-se aos discípulos Jesus acena a eles Com a experiência Da liberdade Sem as cadeias Da posse Da acumulação Dos cuidados sufocantes Que amargam sua vida O ladrão se aproxima Quer arrombar a casa O copre E os bens acumulados Os pobres Não o temem Pois só acumulam Os dons de Deus Orai Sem cessar Orai Sem cessar Orai Sem cessar Se o Senhor Não edificar a casa Em vão Se cansam Os construtores Salmo 127 Versículo 1 Santo do dia 11 de agosto Neste ano de 2019 11 de agosto Cai no domingo Vamos ver qual o santo Do dia 11 de agosto É uma santa Santa Clara Olha Eu estou gravando aqui Para o meu blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio E canal no youtube Paulo Roberto Maciel Esse texto que eu vou ler É do padre Evaldo César de Souza Missionário Redentorista Ele escreveu para o site A12.com Da rede aparecida de comunicação Bem Este vídeo você pode divulgá-lo livremente Porque Nós estamos cumprindo a ordem de Jesus Ide pelo mundo E evangelizai O que de graça recebestes Bem também de graça Então vamos passar a evangelização E falar de Santa Clara É evangelizar Clara nasceu em Assis No ano de 1193 No seio de uma família Da nobreza italiana Muito rica Mas sua vida mudou radicalmente Clara foi a primeira mulher Da igreja A se entusiasmar com o ideal franciscano A primeira mulher da igreja A se entusiasmar com o ideal De São Francisco de Assis Desde jovem Clara adquiriu o hábito De rezar diariamente E se mortificar Também exercitava com frequência A piedade cristã Distribuindo esmolas E atendendo com disponibilidade As pessoas necessitadas Que a procuravam Fazia isto espontaneamente Como demonstração De seu sincero E fervoroso amor A Deus Aos 19 anos de idade Fugiu de casa Se apresentou na igreja De Santa Maria dos Anjos Onde era aguardada Por Francisco e seus frades Nesta noite Fez uma oração De renúncia ao mundo Por amor ao sagrado e santíssimo Menino Jesus Entregou aos frades Sua veste luxuosa E vestiu uma túnica De lã Semelhante a deles Ajustada ao corpo Por um cinto De corda Santa Clara Que bom lembrar hoje O dia de Santa Clara Clara viveu No mosteiro beneditino Para conhecer o ritmo De uma vida comunitária Depois Conduzida por Francisco Foi para o mosteiro De São Damião Formando com outras mulheres A ordem segunda franciscana Depois chamada de Clarissas Em 1216 Clara aceitou Para sua ordem As regras beneditinas E o título de abadeça Mas manteve o carisma franciscano A partir de 1224 Clara adoeceu E aos poucos Foi definhando De sua cela Através de visões Acompanhou o funeral De Francisco Por essas visões Que pareciam Filmes Projetados numa tela Santa Clara É considerada Padroeira da televisão E de todos Os seus profissionais Clara morreu No ano De 1253 E foi proclamada Santa Dois anos Após A sua morte Reflexão Nos diz A tradição Que antes de morrer Clara Assim rezou Vai em paz Minha alma Pois você tem Um guia seguro Que lhe mostrará O caminho Aquele que lhe criou Sacrificou Santificou Melhor dizendo Amou E não cessou De vigiá-la Com a ternura De uma mãe Que zela Pelo filho único De seu amor Dou graças E bendigo Ao Senhor Porque ele criou A minha vida Assim rezando Partiu Para o Pai Oração Rezemos Pensando em Santa Clara Essa serva do Senhor Creio Firmemente Que sabeis Que o reino dos céus Não é prometido E dado pelo Senhor Senão aos pobres Porque quando se ama Uma coisa temporal Perde-se o fruto Da caridade Não se pode servir A Deus E as riquezas Porque ou se ama A um E se odeia As outras Ou serve-se a Deus E desprezam-se As riquezas Não dá para ser glorioso No mundo E lá reinar Com Cristo Ajudai-nos A escolher O melhor caminho Amém Santa Clara Que está em comunhão Com Deus Rogai por nós Shalom Adonai É um termo Da língua hebraica Que quer dizer A paz De nosso Senhor Jesus Cristo Maranata Vem do Aramaico Quer dizer Vem Senhor É a segunda vinda De Jesus Para nos salvar Nos julgar E a nossa esperança É que nos absorva E nos leve com ele Para a vida eterna El Shaddai El Shaddai El Shaddai Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele Proverá